Oi gente, sábado 9 de fevereiro, vamos começar mais um vlog aqui pra vocês Tava com saudade de compartilhar minha rotina meia louca aqui com vocês E por falar em rotina louca, gente, desde o último vlog a minha rotina virou uma loucura Porque tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, mil coisas pra resolver ao mesmo tempo Eu tenho saído muito pra resolver as coisas na rua Então em casa eu tô fazendo assim o básico e não consegui gravar rotina pra vocês Mas eu prometo que vou gravar mais aqui E vocês vão compartilhar tudo que tá acontecendo, tudo que for as novidades Eu vou sempre contando aqui pra vocês E hoje, sábado, né, eu estou sozinha em casa, o Thiago foi trabalhar E eu vou fazer faxina, né, bastante tempo que eu não faço faxina nessa casa Tá bem suja, não é aquela ó, a faxina, mas tem muita coisa pra fazer Então vamos comigo Gente, muita gente tá perguntando se eu tô usando planner e eu tô usando bastante, tá, bastante mesmo Separo aqui por semana Tá me facilitando muito a vida, gente, muito mesmo Tô apaixonada, tem vídeo aqui no canal mostrando como eu venho utilizando E aí eu tirei aqui do planner e fiz uma... um checklist aqui das coisas que eu tenho que fazer hoje Então vamos lá que eu vou gravar isso tudo Vou gravar pra vocês e vou fazer, né Então, gente, são quase seis horas e tá, ó, clarinho ainda Já tem roupa na corda, eu já lavei duas máquinas de roupa Já limpei os meus sapatos e já tirei ali em cima, ó Tem as roupas de cama que eu já tirei tudo pra lavar, tá Vou lavar, ou ter provavelmente o termino de lavar roupa amanhã Mas eu já comecei a jantar bastante hoje E os sapatos já estão lavados Já já eu pego eles que já vão estar secos Aqui no quarto, gente, como eu falei pra vocês, já tirei toda a roupa de cama Já levantei aqui o que dava e vou começar a varrer Tá, então eu vou arrastar a cama, eu vou varrer bem certinho Pra varrer e passar pano Quero tirar pó dos móveis também hoje Esse colchão eu coloquei pra cá porque eu vou colocar a capa nele pra guardar Minha filhada e a minha sobrinha dormiram aqui em casa hoje Então a gente utilizou esse colchão pra elas dormirem E aí eu vou colocar a capa nele e colocar atrás do guarda-roupa Que a gente usa mesmo nesse caso, quando vem alguém pra dormir, tá Mas enfim, ó, o closet tá com as coisas basicamente no lugar Preciso varrer e passar pano É mais o que eu preciso fazer hoje É varrer, passar pano, tirar pó dos móveis Lavar a roupa Tenho que dar um jeito na cozinha também É basicamente isso Tchau 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 E isso acontece, gente, quando ele superaquece. É um sistema de segurança do aspirador pra evitar que ele estrague, que ele pife. Então, ele sim vai desligar por uma segurança dele. Então, se ele desligou é porque provavelmente você tá com ele muito tempo ligado ou que o filtro tá muito sujo. Então, dá uma olhadinha ou espera ele esfriar pra poder usar novamente, tá? Aqui em casa já aconteceu algumas vezes quando eu fiquei por muito tempo aspirando a casa. Aconteceu duas vezes quando eu fiquei aspirando teia de aranha. Eu fui aspirar teia de aranha da casa inteira e fiquei com ele ligado muito tempo. Então, pode acontecer, tá? E aí é só esperar esfriar e tá tudo certo. É um sistema de segurança normal acontecer, ok? Então, geralmente, não tenho problema com ele. Por quê? Eu aspiro os dois quartos, o banheiro e esse corredorzinho aqui e já passo pano. Então, enquanto eu tô passando pano, ele tá dando uma esfriada também. Depois eu aspiro a sala e a cozinha. Então, não tenho problema com o aspirador por conta disso, tá? Então, aspirei aí quarto, closet e banheiro. E agora eu vou passar pano. Vamos lá! Então, gente, enchi aqui meu balde, ó, de água. Eu não boto até muito, não. Deixa eu botar só mais um pouquinho. Mas, enfim, deixa eu falar pra vocês. Vou utilizar esse Veja Perfumes aqui de lavanda. Eu gosto muito desses de lavanda e do de limão. O de limão é o favorito e depois esse de lavanda. Eu uso também o Homo Pisos. Eu comprei pra testar e gostei bastante. Vou comprar novamente pra falar sobre ele aqui pra vocês. Mas, assim, sinceramente, eu acho muito bom esse Veja. A única diferença que eu notei do Homo pra esse aqui é que o Homo promete matar 99% das bactérias e germes. Então, pra quem tem criança e gatinha, pode ser uma dica legal pra limpar a casa, né, que tem cachorro, enfim. Mas, assim, eu gosto muito desse aqui, que ele limpa bem o meu piso e deixa o perfuminho muito bom, tá? Não acredito nessas 24 horas aqui, não acontece, mas fica um tempinho muito bom. E eu gosto muito do cheirinho, tá? Então, é isso. Vou usar esse aqui pra passar lá nos quartos. Eu uso esse aqui pra passar nos quartos e no banheiro. Já mostrei aqui no canal, mas eu sempre passo o pano aqui em casa dessa forma. Eu primeiro pego o Mop e venho fazendo movimento como se eu estivesse varrendo. Que, assim, eu tiro qualquer sujeira que restou no piso, que é muito difícil por conta do aspirador. Depois, eu molho novamente o Mop e passo na mesma região, ele em movimento de vai e vem, como a gente passa pano mesmo. Vou fazendo isso em todo o chão da casa. Fica muito limpinho no final. Gente, acabei de passar pano lá dentro. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui esse presentinho que eu ganhei, que é um descanso de livros do Harry Potter. Gente, eu tô apaixonada nesse descanso de livro, apoiador de livro, né? Eu ganhei da minha prima, ele é da Imaginário. Ó, vem nessa sacolinha aqui, toda fofa. Ó, da Imaginário. É muito lindo do Harry Potter. É da forma 9, 3 quartos. Gente, eu tô apaixonada, tô louca pra usar. Vou tirar pó lá da estante e já vou arrumar um cantinho pra ele ficar. Vai ficar muito especial o cantinho que eu vou fazer do Harry Potter. Então, eu queria mostrar pra vocês esse presente muito especial da minha prima. Já, já ele vai pra um cantinho especial. E agora, eu vou dar um jeito nessa cozinha. Tem que lavar uma louça, guardar, encher garrafa. Vou dar uma limparada bem básica no fogão, porque ele só tá com poeirinha. Vou limpar aqui o meu balcão. E depois, vou lavar, vou limpar, né? O chão igualzinho eu limpei lá dentro. Então, vambora. O chão igualzinho eu limpei lá dentro. O chão igualzinho eu limpei lá dentro. Então, gente, o meu fogão, ele não tá muito sujo, porque eu praticamente não cozinhei essa semana que passou. Então, ele tá só com uma poeirinha, uma manchinha aqui, outra ali. Foi muito pouco, acho que foi um dia só que a gente cozinhou em casa. Então, o que eu vou fazer é somente uma manutenção rápida dele, tá? Eu faço... Eu vou tirar aqui, né? Tô tirando as coisas de volta. Gente, essa manutenção, ó. Eu tirei aqui, então, todas as coisinhas. E eu faço essa manutenção de algumas formas. A forma que eu vou utilizar hoje é bem simples, não tem mistério. Eu utilizo os lenços umedecidos quando, assim, eu usei ele. E tem uma ou outra gordurinha, não tá muito engordurado. Eu gosto de usar os lenços da Hiper Clean, que eu já mostrei pra vocês. Quando ele tá só com poeira, eu gosto de utilizar os lenços com álcool, que eu também já mostrei pra vocês. E hoje eu vou usar uma outra forma, que são esses lenços aqui, ó. Reutilizáveis, esses panos reutilizáveis da Duramax. Tem também da Limpando e tem... Da Limpando e tem esse aqui. Eu tenho esse aqui, eu gosto bastante. Gente, eu compro o que tiver mais em conta no mercado, tá, gente? Hoje eu só vou passar um pano úmido nele, porque ele tá só com uma poeirinha mesmo. E o meu paninho de álcool tá acabando, então eu vou economizar. Depois disso, eu vou até usar esse, guardar esse paninho, ó. Ficou toda a sujeirinha. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas a sujeirinha ficou aqui. Eu vou utilizar esse pano novamente aqui no balcão. E vou pegar um seco, ó, um sequinho, pra utilizar com uma coisa que eu tenho amado pra dar brilho no meu fogão. Que é o removedor. Eu gosto desse aqui, Faísca, da marca Barra, que é uma marca aqui de Nova Iguaçu. E ela é ótima, tá, e não tem cheiro. Pelo menos, fala aqui que o cheiro é suave, mas assim, eu não sinto o cheiro dele, tá? Então, eu coloco aqui um pouquinho do removedor. Eu gosto de usar o paninho seco, tá, gente? E aí, eu passo aqui no fogão todo. E dá um brilho incrível. Que esse cooktop, os cooktops, né, em si, geralmente são de vidro. Então, isso aqui, gente, dá um brilho no vidro que vocês não fazem ideia. E eu vejo também algumas amigas, dona de casa aí, que tem o fogão de inox, que também usa o removedor e fica maravilhoso, tá? Eu tenho umas amigas que usam na parte de cima do fogão mesmo, naquela parte do forno, até espelhada. Eu uso até aqui nessas chapinhas do fogão, fica ótimo. Passo também até um pouquinho aqui assim, ó, no granito. Dá um brilho e dá uma limpadinha muito boa, tá? Tira manchinha, tira sujeira, é ótimo. E, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas fica muito brilhante. E agora é só colocar as grades novamente. Muito simples. Olha o brilho dessa pedra, gente. Se vocês quiserem dicas de como limpar, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Clica que tem o vídeo completo só de dicas. Essa pedra, assim, ó, brilhante. Limpei, não mostrei pra vocês porque tem esse vídeo bem completo aqui no canal. Tá? E limpei rapidinho enquanto eu tava limpando ali a minha pia. Que também vai sair muito em breve pra vocês um vídeo completinho no canal de como limpar a pia. Vocês vão amar. Outra dica muito importante pra hora da faxina é não ficar parado. Enquanto o chão dos quartos e do banheiro secava, eu fui adiantando as coisas na cozinha. E depois que secou, eu voltei pros quartos pra tirar os lixos. Eu geralmente já tiro os lixos da lixeira. O meu closet só tem três lixeiras. É pra não ficar papel no chão. Então, tem uma em cada escrivaninha e também na minha penteadeira, que é onde faz bastante lixo. Coloquei o tapete no lugar. Fui colocando todas as coisas que eu tiro do lugar. Eu tiro tudo do lugar pra varrer, gente. E pronto. Então, a gente não perde tempo. Enquanto também algumas coisas na cozinha estavam secando, eu já fui separando aí o tapete que eu ia usar na cozinha. Um novo lençol, né? Porque eu troquei. A nova colcha. E já fui trocando. Coloco as roupas de cama tudo no meu box. E é um adianto danado. E aí, eu coloco o lençol da cama. E vocês vão ver que eu coloco uns elásticos embaixo dele. E toda vez que aparece eu colocando esses elásticos, vocês me perguntam bastante sobre ele. E eles são da Casa e Vídeo. Eu comprei na Casa e Vídeo, mas acredito que online também vocês encontrem. Ou em outra loja com utilidade para lá. E ele serve para evitar que o lençol fique soltando da cama. Então, sabe quando você vai dormindo e quando você acorda o lençol está todo embolado embaixo de você? Com esses elásticos isso não acontece. Por mais que o meu lençol é bem grandinho, ele não é pequeno. Mas com o decorrer da noite vai incomodando e o lençol solta um pouco. Então, com esses elásticos ele fica no lugar certinho. Eu não tenho problema. Eu uso desde que eu casei e é o melhor. Foi um dos melhores investimentos aí na questão de enxovar. E aí eu coloquei essa roupa de cama que já tinha bastante tempo que eu não usava. É uma roupa de cama pretinha. Que eu adoro. Com esse jogo de lençol meio verde água. Eu adoro. Essas fronhas ficam com um contraste bem bacana. E depois que eu arrumei a cama, gente, foi pausa para quê? Tirar uma foto pra postar no Instagram. Então, se você não me acompanha, segue lá que tem muita dica bacana esperando por vocês, hein? Então, gente, terminei a faxina ali na cozinha, né? Limpei a pia. Gravei pra vocês. O vídeo em breve vai ao ar, tá? Um vídeo muito completinho da limpeza na pia. Espero vocês lá. Varrer tudo. Por isso que tá tudo assim, ó. Fora do lugar. E agora eu vou passar o pano. E aí na sala e na cozinha eu gosto de utilizar esse produto aqui. Que é o Ajax Fresh Lemon. Ele fala aqui que ajuda a eliminar a gordura. Pra limpeza pesada, tá? Tem o Ajax também nesse mesmo jeito aqui de limpeza pesada. De outras fragrâncias. Mas eu gosto do Fresh Lemon. E tudo que é de limão, gente, desengordura bastante. Ajuda muito a desengordurar. O limão é altamente desengordurante. E o cheirinho é maravilhoso. Como a minha sala e cozinha são integradas, eu gosto de utilizar esse produtinho aqui que é desengordurante, tá? E eu tenho comprado esse de um litro. Que eu acho que é mais econômico. E rende bem mais. Vou passar pano agora. E depois eu volto pra falar com vocês. Vocês já viram aí, né? Como que eu passo. Vou acelerar pro vlog não ficar muito grande. Olha quem voltou, gente. Meio balaio. Principalmente na hora de lavar banheiro e tirar pó. Eu não fico sem. Tinha bastante tempo que eu não usava. Me arrependi. E falei, cara, eu tenho um negócio que é tão útil. Por que que eu não uso? É muito bom. Coloca aqui os produtos de limpeza. E aí eu levo pro quarto. Depois eu levo pra sala. Pra onde eu quiser tirar. Os produtos estão tudo junto. Eu adoro, tá? Até o lixinho. Porque eu vou utilizando esse lenço aqui, ó. Esse lenço umedecido de álcool. Eu tô usando muito pra tirar pó também. Aí eu uso. Vou colocando uns usados aqui. Depois eu jogo tudo fora. Então, assim, muito, muito, muito prático. Agora eu vou higienizar o banheiro. E tirar pó da casa toda. É o que falta. Aqui no banheiro, gente, eu não lavei. Porque o Thiago lavou. Na quinta-feira. Então eu só vou dar uma... Uma higienizada, né? Varri o chão. Passei pano. Coloquei até muito aqui, ó. Distraí. Coloquei o vinho. Aí eu vou deixar agindo. No vaso, tá? E, gente, eu pego um paninho de álcool. E faço o quê? Limpo a pia. Passo na pia. Porque aí tira resto de pasta de dente. Sujeirinha, né? Dá uma eliminada nas bactérias e tudo mais. E aí eu venho com mais um paninho. Passo aqui, ó. No vaso. Depois eu pego o outro e passo na tampa. Do vaso. E agora eu tô muito triste. Porque meus panos umedecidos acabaram. E eu quero tirar pó da casa. E eu não vou poder contar com eles. Porque, gente, eu amo. Tiro a poeira com ele. E depois eu venho com um paninho, uma flanela com lustra móveis. Então, assim, muito mais prático pra mim. Mas, enfim, né? Não vai ser hoje que isso vai acontecer. Gente, esses lenços são realmente muito bons. Não vai dar pra ver, provavelmente. Ó, dá pra ver sim, ó. Tá vendo? O tanto de álcool que sobrou aqui. Os lenços, gente. Até o último lenço ficou muito molhadinho. Vale realmente a pena. Amei, gente. Pena que só vem 35. Tem que vir mais. Porque, olha, vou te falar. Adorei. Até o último lenço bem molhadinho. Gente, olha esse chão. Olha esse chão. Tudo limpo. Tô enchendo as garrafinhas. Acabei de botar água pra pite ali fresquinha. Troquei pano de prato. Troquei tapete. Tá tudo muito limpo. Olha que brilho. Muito cheirosinho. Tirei pó de tudo. Ai, gente. Melhor sensação da vida. Amo. Aqui, ó. Já recolhi uma roupa. Já, já eu vou dobrar, né? Que, como eu falei pra vocês, eu tava lavando roupa. E aqui tá tudo limpinho. Tem só esses colírios ali fora do lugar que eu tô usando. Aqui, eu já deixei que eu vou fazer a unha. Pelo amor de Deus, né? Tá precisando. E olha que maravilhoso. Que ficou os livros com descanso, gente. Me diz se não é o descanso de livro mais top do mundo. Coloquei meu funkozinho aqui também. Por enquanto, eu deixei outros livrinhos. Desculpa, o tripé. Deixei outros livrinhos aqui. Mas eu vou fazer a coleção do Harry Potter, desses ilustrados. Então, eles vão ficar aqui. E é isso, gente. Tá tudo limpinho, organizado. Ai, que sensação maravilhosa. Vou colocar aqui uma esponja novinha. Gosto muito dessa esponja aqui, ó. Da Scott Bright. Limpeza profunda, mais rápida. E ela deixa tudo muito brilhante. Eu adoro. Pra limpar a cuba, depois da louça, pra lavar a louça. Ela é muito, muito boa. Só tem que ter muito cuidado nas panelas, né? Porque arranha, tá, gente? Então, tá aqui a esponja trocadinha. Agora eu vou cuidar de mim, gente. Vou tomar um banho. Vou hidratar cabelo e tudo mais. Daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês. Agora, gente, terminei a faxina. Tem umas meia hora. Eu tava vendo televisão. São 11 horas. Então, eu terminei umas 10 e meia. E eu acho que eu comecei 6 e pouquinho. Então, não demorei tanto assim, né? Mas tinha bastante coisa pra fazer. Eu acabei fazendo além do que eu tinha estipulado. Agora, gente, eu vou fazer hidratação no cabelo. E eu vou usar esse produto aqui. Que eu tô testando pra poder contar pra vocês. Em breve eu vou fazer um post lá no Instagram. Então, se você não me acompanha, me acompanha por lá. Eu tô sempre mostrando esmaltes que eu tô nas unhas. Eu tô sempre mostrando dicas de produtos. E também, muita dica de donas de casa. Gente, vai lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu recebi esse produto aqui, ó. Da Stronda. O Nutriforce. Nutriforce. Sei lá pra falar isso. Que é uma máscara. Ele vem nessa embalagenzinha aqui. Mas é uma máscara. E essa embalagem é muito interessante. Eu já vou falar pra vocês. Então, ele é um repositor de massa. E também é nutritivo. Pra quem faz cronograma capilar. Pode comprar isso aqui. Comprar a etapa de nutrição, gente. Que é sensacional. Fala que evita a quebra dos fios. Fortalece o crescimento. Tem óleo de coco. Óleo de jojó. Whey protein. Arginina e creatina. Gente. Tem dúvida que isso aqui é mara? Eu tô adorando. E a dica da embalagem que eu falei pra vocês. Vocês giram aqui. Ela abre. Pra sair o produto. E é muito legal. Porque você. O creme, né? Quem não sabe. Não pode colocar a mão dentro do pote. Então, aqui você não precisa. É só você colocar um pouquinho na mão. E passar no cabelo. Aí eu passo e enluvo ele. Aí eu vou enluvar mecha por mecha. Tá? Aí quer mais? Não precisa colocar a mão no pote, gente. É só vir, ó. Peguei mais um pouquinho. Peguei até uma mecha maior. Que tem bastante produto aqui. E assim vai, gente. Eu amei a praticidade até na embalagem. Ele é muito bom. Se você quiser usar durante o banho, eu acho que também fica legal. Mas tem que esperar 10 minutos de acordo com eles. E também funciona. O que eu fiz? Uma vez eu usei durante o banho e fui depilando a perna. Então, deu uns 10 minutinhos, tá? Pra quem gosta de economizar tempo aí. Também dá pra colocar no cabelo enquanto você vai limpando o box, por exemplo. Tem uma amiga, a Pri, que tem um Instagram mara. Gente, vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela. A Pri, ela sempre fala que ela, enquanto vai fazendo a máscara no cabelo, ela limpa o box dela. Então, dona de casa é assim. A gente vai otimizando o tempo. Gente, meu cabelo tava precisando de uma nutrição. Porque o produto chupou. Meu cabelo chupou o produto. Tá até, ó. Parece que tá só molhado. E quando, é... Geralmente, meu cabelo fica bem grudento. E não tá. Chupou todo o produto. Então, isso é ótimo também. Porque tem produto que parece que não penetra no cabelo. O cabelo não absorve. Então, assim, é mais um ponto super positivo. Gente, eu tô apaixonada real nesse produto. Recomendo super pra vocês. Vou deixar também aqui o link da Estronda no Instagram. Que aí vocês podem conversar com eles. Como adquirir e tudo mais, tá bom? Aqui o cabelo. E agora é hora de cuidar do quê, gente? Do rosto, né? Muito importante. Vocês têm alguma dúvida de qual vai ser o esfoliante que eu vou usar? Acho que não, né? Sam Ives. O de damasco. Gente, eu sou apaixonada nesse produto. Quando ele acabar, gente, sem dúvida, eu compro outro e outro e outro e outro. Quero muito comprar também o de cor. Porque eu ouvi falar que é muito bom. Esse aqui eu comprei com a Gabi. Vou deixar o Insta dela aqui também pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vou esfoliar o rosto. E vou passar essa máscara aqui, ó. Da The Body Shop. Tia Tree. Ela é perfeita pra quem tem perigosa. Tem melaleuca. É mara. Mara, mara, mara. Então, vou usar esse combozinho aqui. E depois eu volto pra falar com vocês. Minha bateria, minha memória tá acabando. Já volto. Tirei a hidratação do cabelo. Ó, o cabelo molhado. Você vê que ele já tá soltinho. Mais liso. Né? Fica mais alinhadinho. Muito brilhante já. Olha, gente. Molhado ainda. Já tá um brilho só. E meu cabelo, muita gente acha que é preto. Não é preto. Meu cabelo é castanho, gente. E tem diferença. Meu cabelo não fica preto quando seca. Nem assim. Dá pra ver já o brilho. Gente, tá maravilhoso. Eu tô amando. Assim, a textura do meu cabelo mudou totalmente. Vocês não têm noção. Tô chocada. Toda vez que eu uso, eu fico chocada. E agora eu vou dar um jeito nessas unhas aqui. Enquanto eu... Tomo um sorvetinho. Joguei uns amendoins aqui. Eu e o Thiago agora só come sorvete com amendoim. Enquanto eu tomo sorvete e vou ver Jesus e vou fazer a unha. Então é isso. Vai ser o meu fim de noite. Já são meia-noite e pouquinho. Mas eu não vou dormir agora, não. Vou fazer minha unha. Que aí, enquanto eu durmo, ela já seca. Porque minha unha demora a secar a beça. E aí, quando eu durmo com a unha feita, gente, eu já deito de um jeito assim. Não borra. Nunca borra. E tá muito feia, né? Eu preciso fazer essa unha. Bom dia, gente. Hoje já é domingo. Manhãzinha. Com um tempinho mara. Um calor ótimo pra quem vai à praia. Ó o brilho do cabelo, gente. Olha o brilho do cabelo com aquele produto. E eu tomei banho, gente. Acordei e não penteei o cabelo ainda. Tá bagunçado, mas tá limpo, cheiroso, brilhoso. Soltinho, macio. Ah, eu tô apaixonada desse creme. Mas enfim, gente. Vim aqui só finalizar esse vlog pra vocês. Pintei a unha num marrom, assim, café lindo. Eu adoro essa cor. É o... Da Dylos. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse esmalte aqui, ó. Da linha Faça a Sua Sorte. Três pulinhos. O marrom lindíssimo, gente. Amei essa cor. Tá? Então fica aí a dica. E esse esmalte aqui, gente. Eu ganhei naquele encontrinho. Laris da Baixada. Pela querida Larissa. Que tem um Instagram muito legal de produtos. Ela é distribuidora de cosméticos. Tem muita coisa lá legal. Além dos esmaltes da Dylos. Vou deixar aqui pra vocês conferirem. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Que foi faxina e também foi dia de me cuidar. Então é isso aí. Dona de casa tem que cuidar da casa. Tem que se cuidar também, hein? Olha lá. Beijo a todas e até o próximo vídeo.